Porque hoje é quinta-feira, todas as quintas-feiras a gente tem conversado ao vivo com o prefeito, que tem falado de investimentos, né? Tem prestado contas aí do seu trabalho. Isso aí é o Espíndola e hoje vocês estão aonde? Bom dia pra você! Muito bom dia, Ana! Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira, 23 de setembro. Estou no Centro de Educação Infantil do Jardim Acácias. Isso porque essa obra já completou o aniversário. Começou, parou, retornou novamente, parou novamente. Bom, enfim, parece que agora sim ela vai se desenrolar e vai chegar aí a sua conclusão. Sobre este assunto, hoje a prestação de contas é diferente, hein? Vamos falar na parte da educação. Ao meu lado, prefeito Ângelo Guerreiro. Bom dia, prefeito! Uma obra que vem atender aqui a comunidade, que inclusive completou o aniversário. E agora sim vai desenrolar, vai chegar à sua conclusão. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, aos nossos telespectadores, internautas. Realmente, Israel e Ana, são duas obras, né? Nós estamos em uma delas, né, Ana? Aqui no bairro Acácia, entre Oiti e Atenas. A construção de um CI, que vai atender aí 320 crianças. E a mesma obra idêntica a essa do bairro São João. Onde nós tivemos alguns impasses aí, principalmente na primeira gestão de uma empresa vencedora da licitação, a qual simplesmente ela só realizou a obra a 15%. Aí nós tivemos que recalcular tudo novamente e relicitar novamente. Aí já vem esse parto, né? Podemos assim dizer, nove, dez meses, até desenrolar todo esse processo. E assim foi concluído com a nova vencedora de empresa. Mas é uma obra, Ana, isso é muito importante nós estarmos esclarecendo a população do FNDE, que ela foi orçada lá na gestão da prefeita Márcia Moura, na época com a emenda. E isso não foi adiante. E ela veio se defasando. E o recurso do FNDE era um milhão e novecentos e quarenta. A obra hoje, ela custa em torno de dois milhões e oitocentos por todo o realinhamento de custo. E chegou a empresa atual. Ela foi trabalhando praticamente com a contrapartida do município de Três Lagos, que nós aportamos um recurso maior, Ana. Mas o FNDE não repassou o dinheiro. O governo federal ficou na pendência e aí a empresa teve que parar novamente. Porque o município não poderia mais aportar o recurso. Portanto, que toda a contrapartida do município de Três Lagos já foi pago à empresa. Então, só ficou na pendência a parte do governo federal. Agora, liberaram uma parte. A empresa vai retomar novamente. Se tiver um outro impasse, nós estaremos entrando juridicamente, indo à Brasília novamente e solicitando aí que o município, que eles possam nos permitir que o município possa estar investindo o recurso final e terminando a obra. Então, é uma obra muito importante para toda essa região, principalmente as mães, que talvez há dificuldade de estar levando até o bairro JK ou Jardim ou Vila Alegre, aliás. E aqui vai atender as necessidades de todas essas demandas. Prefeito, para a gente aproveitar, já que hoje é dia de prestação de contas, a gente tem que explicar também para a população, quando uma obra tem recurso federal, o município não pode avançar e construir e terminar. Precisa-se obedecer aos critérios que foram, que vêm os recursos do governo. Sim, com certeza. E o projeto, se vocês observarem, se todos analisarem, o projeto é exclusivamente do FNDE. As cores do FNDE, não é a cor do município de Três Lagoas. Então, esses recursos, nós temos que respeitarmos ele, não podemos aportar um real acima daquilo combinado, que é a contrapartida, porque o município, o gestor, ele responde por improbidade administrativa, tem diversas situações que a população não tem esse conhecimento. A obra paralisada não é culpa do município. Hoje, nós temos diversas empresas, até quando se refere a algumas licitações de aporte de recursos federais, talvez apareça uma empresa, duas. Quando aparecem, essas empresas ainda, elas têm café no bule, elas têm recurso. Quando é um recurso oriundo do município, a obra aparece 12, 15 empresas, porque sabem que, através das medições, no dia certo, no momento certo, eles recebem. Quando é recurso federal, nós temos essa dificuldade geral. Não somente em Três Lagoas, nós estamos se referindo, não, tá? Nós estamos referindo isso, geralmente, em todos os locais, todos os municípios, isso ocorre. Prefeito, vamos falar agora de investimento. O senhor disse que tem uma outra CI parecida com essa, sendo construída no São João, em que fase que ela já está? da mesma fase que essa. Se você olhar o avanço dessa obra, é o avanço da outra obra lá do bairro São João. Então, da mesma liberação, o recurso que foi liberado pelo FNDE, o governo federal para essa, também foi liberado para aquela lá também. Então, a empresa, ela volta no geral, tanto nessa obra, e tanto na outra obra do bairro São João. Lá no Santa Luzia, também vai ser construído um centro de educação infantil? Sim, realmente, no bairro Santa Luzia, recentemente, Ana e a todos os ouvintes, até aproveitar essa oportunidade, agradecer, aí, todas as mamães que, assim, consentiram está colaborando com uma parte educacional, aceitando aí, está levando as suas crianças a outros CIs, que são lá o total de 140 crianças, a um todo, que foram divididos em diversos CIs. Por conta do quê? O CI do Santa Luzia, ele está numa localização não adequada. Já há muitos anos, e o prédio é um prédio um tanto quanto velho, não tem estacionamento, tem diversas dificuldades aos pais deixarem as suas crianças até ali o ir e vir, que é uma rua estreita, de mão única. É um desconforto total aos profissionais, que não tem nenhum local aonde eles deixarem os seus veículos, e necessitaria de uma reforma geral. Eu sentei com a secretária e tomamos uma decisão em conjunto, que não era conveniente mais gastar dinheiro naquele prédio por conta da localidade dele. Então, adquirimos um terreno próximo à horta ali, próximo ao nosso almoxerifado, e vai ser construída um CI do porte como esse. Mas ali é recurso próprio do município, não é do FNDE. Então, deixar isso bem claro, acredito, ontem mesmo abordei o secretário de infraestrutura, Adriano, já solicitei como está o andamento do projeto, que ainda esse ano eu quero licitar aquela obra para que até o final do ano 2022 nós assim recebemos da empresa, por conta que é recurso oriundo do município e quando nós formos licitar nós já temos um recurso em caixa. Então, a obra ela dá outro avanço diferente do que nós estamos nos referindo aqui. Prefeito, aproveitando que hoje o assunto é educação eu não poderia desperdiçar essa oportunidade, a capital já deixou bem claro uma data para que os alunos, os jovens e as crianças voltem aí as salas de aulas de forma presencial. O mesmo também já fez o nosso governador Reinaldo Azambuja. Três Lagoas, prefeito, o que o senhor pode nos adiantar? Sim, que eu posso adiantar que também com certeza hoje tem uma audiência, tem uma reunião do comitê, ontem estive despachando como a secretária de educação Ângela Brito, já vai estar colocando o seu parecer sobre todos os responsáveis do comitê, porque nós temos respeitado todos os momentos as decisões do comitê. Então isso é muito importante nós frisarmos por conta do que que trabalhamos e muito bem junto aí ao comitê no decorrer desse um ano e oito meses, nove meses, porque nós sempre respeitamos as decisões do comitê. Então não adianta nós termos um comitê e não respeitar a decisão deles. Então hoje vai ter essa reunião e com certeza não vai ser diferente, eu acho que em exceto ao momento que seria a parte dos projetos que nós já conversamos ontem com a secretária para poder tomarmos algumas decisões em conjunta na parte aí entre assistência social, a BB que trabalha com projetos, mas assim já se preparando para que no mês de novembro a parte dos projetos também eles voltam também atender as nossas crianças, tendo em vista que depende de cada um de nós também, Israel e Ana a gente estamos observando aí algumas cidades, alguns estados sendo crescente novamente a proliferação o crescimento do coronavírus novamente aí, mas estamos confiantes que tudo vai se retornar normalmente na normalidade eu acho que isso é muito importante para todos tá certo prefeito vamos até o estúdio com a Ana que com certeza está chegando perguntas por lá Ana pois é bom dia a gente quer agradecer ao prefeito mais uma vez ainda falando sobre a educação prefeito o senhor falou sobre centros de educação infantil novas obras mais um CI será construído e a escola municipal prefeito tem previsão para a construção de mais alguma escola municipal em Três Lagoas ou não? Olha Ana claro que nós trabalhamos com planejamento e até o então não não tem uma demanda ainda não tem as devidas necessidades porque quando nós nos referimos a construção prédio é muito cômodo nós construímos nós é temos o prédio é a dificuldade é nós aumentarmos aí a despesa da receita mas quando nós estamos falando em educação não é despesa é investimento é e eu tenho até conversado com a secretária e com os técnicos no decorrer desse ano é para que nós possamos estar nos planejando é para o próximo ano dois mil e vinte e dois a construção sim de mais é uma uma escola principalmente é nos locais aonde está sendo é está sendo mais desenvolvendo aí a parte dos loteamentos Ana é para poder atender é essas pessoas que estão adquirindo lotes ou residência para que não fique muito distante da sua da sua casa então nós estamos trabalhando dentro desse planejamento sim né mais para o ano dois mil e vinte e dois para ano dois mil e vinte e três mas eu posso dizer a todos com muita propriedade o que nós temos hoje é está sendo suficiente para nós podemos atendermos todas as demandas é sem sequer aí temos é sem sequer sufocar as crianças nas salas de aula tá certo Ana Zair Israel qual que é a previsão se der tudo certo o governo federal disponibilizar os recursos que o prefeito já falou em relação a esse CI aí do Jardim das Acasas qual que é a previsão de conclusão desta obra prefeito para o ano que vem deve entrar em funcionamento já ou não esse e lá do São João olha Ana eu sempre tenho a precaução de estar dizendo principalmente como você acabou de dizer se não tiver nenhum problema mais aí do recurso do repasso do FNDE eu acredito que essa obra aqui lá para o mês de março digamos aí o segundo semestre do ano dois mil e vinte e dois com mais segurança com mais propriedade assim para que nós não falamos besteira né Ana então eu acredito que no segundo semestre do ano dois mil e vinte e dois está pronta preparada para receber as crianças agora prefeito além de estar pronto para preparada né para receber essas crianças vai haver também aí concurso para a contratação da mão de obra para atender principalmente da educação para atender essas crianças aqui também no São João sim já está sendo preparado aí novos concursos principalmente aí na da parte da Secretaria da Educação que é uma das demandas né por conta até que nós temos algumas dificuldades aí no tocante a processo seletivo então é uma das secretarias que ela está é à frente de tudo para poder já ser realizado a questão aí do concurso público até para para parar com a questão do processo seletivo que tem várias várias circunstâncias ao mesmo tempo né temos vários problemas no decorrer de processo seletivo então para poder já dar um uma um conforto diga-se de passagem uma segurança maior a esses profissionais tá certo Ana tá certo a gente quer agradecer ao prefeito né por estar aqui nesta quinta-feira falando hoje sobre educação prestando contas obras importantes a gente tem acompanhado né a construção deste CI no Jardim das Acastas a burocracia o prefeito já explicou o que aconteceu e foi importante é importante essa explicação porque às vezes as pessoas pensam a prefeitura começa não conclui porque que o prefeito não concluiu foi bem colocado foi feito licitação infelizmente tem umas empreiteiras que não conseguem né concluir pega a obra mais barata depois não consegue concluir a obra e aí fica nessa daí né acaba atrasando nesse problema todo a prefeitura não pode investir dinheiro porque é uma obra que tem contrapartida do governo federal enfim mas a gente fica torcendo para que estas e outras obras sejam concluídas muito obrigada Israel muito obrigada prefeito prefeito muito obrigado pela sua participação para esclarecer aí a população de Três Lagos sobre esta e outras obras eu que agradeço a Rael Ana a todos vocês ouvintes e aproveitar esse espaço ainda e dar uma mais uma notícia boa eu tenho apresentado por diversas as vezes as demandas Ana e a todos os ouvintes a nossas escolas estaduais ao governo do estado recentemente eu dei a notícia da reforma geral da escola Dom Aquino né que também era um anseio de todos os Três Lagoenses e os profissionais e hoje também anunciei que foi publicado a reforma no aporte em 3 milhões 831 na escola estadual Bom Jesus olha só então as escolas estaduais do estado também acompanhando o mesmo nível das escolas municipais de Três Lagos então a educação é tudo eu agradeço a todos vocês e já antecipando aí um bom final de semana a todos meu muito obrigado tá certo prefeito então tá aí Ana então mais uma obra mais uma reforma em uma escola estadual aqui de Três Lagos volto com você Tchau